A Donde Carnau Gui A Donde Carnau Gui La A Donde Carnau Gui Huubi 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 Gui Ha. Hes recreate A Donde Carnau Gui Ah, que você gosta? Você gosta de eu não me importe Eu não tenho tempo Nunca não tem tempo Nunca não tem tempo Eu quero ir para você Amém. 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 Amém.